Fechar o nosso programa. Lineker, estamos às vésperas de um novo governo, depois de quatro anos de um presidente com uma série de declarações racistas, homofóbicas e machistas. Tivemos agora duas deputadas trans eleitas para o Congresso. Queria saber se você acha que o Brasil está preparado para eleger um presidente negro ou LGBTQIA+. Eu acho que a gente precisa ainda de mais chão para isso. Por mais que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, a gente sabendo que o país tem uma porcentagem gigantesca de pessoas pretas do mundo. Eu acho que eu sonho com o dia em que, não sei se vai ser a Erika Hilton, com a faixa de presidente da nação ou outra pessoa, mas eu sonho muito com esse momento da gente poder ver a diversidade não só na boca do povo, mas a diversidade também enquanto política em atividade. Acho que isso vai ser, quando a gente vai se olhar, a gente vai falar, chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Tá certo.